Não me toque, não me toque! Chega nessa vida! Por favor, me liberte! O que é isso, menino? Má! Má! Má, mais! Põe mais pra lá no filme, você vai sentar onde? Senta na sua bunda. É uma criança autista. Tem que compreender de alguém, é uma criança autista. Olá! Bem-vindos ao episódio de Pokémon Esmeralda randomizado para sua... Oi bicho, como você está? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Então nesse episódio a gente vai entrar no ginásio e vai desafiá-lo. Para com isso, para de fazer bullying comigo. Olha o bullying! Vamos ver que tipo é, finalmente. É eletro, coloca na cara! Peraí, deixa eu recuperar meus bichos. Tá um retardado. Vamos ver o que o carinha ali fala. Vai falar. Ginásio eletrico. Use pokémons tipo água. Água! Ginásio eletrico. Isso é um choque para a sua cabeça. Vai fazer uma piadinha meio tosca. Vou dar choque no seu sistema. Vai fazer um choque no trovão. Nossa, cara que eu peguei meu bilhete. Acabou os créditos. Então eu vou ter que comprar bilhete. Vida de probe é isso, né? Agora a gente tem que pagar os... Não esquece que eu tenho que comprar bilhete. Eu vou pagar o cartão. A gente tem que pagar 4 conto agora nos negócios. Vou deixar uma cotonete na frente para o mundo da rede. Tadam! Que é uma batalha em dupla! Vamos ver o time. Vou chocar você com meu charme. O que eu falei das piadinhas? Vou chocar você com meus charmes, meus pokémons. Minha alma elétrica. Vou destruir seus sonhos. Dragão! Dragão! E quero só... Dragão Vege. Tira 40. É só isso que eu quero. A menininha flutuadora. Flutuadora, Jessica. O guitarrista came. Quer batalhar. Jigglypuff e... Ah, é tipo normal. Slaycott. Eba! Me lembrou outro ginásio de esmeralda. Que isso? Não vai ter um... Nem vai ter um... Nem vai ter um dark pra... Um dark pra pessoa por escura. Eu não vou fazer um ginásio dark. Que dark o que? Não, nem não vai ter mais. Ninguém liga pro tipo dark. Espreguiçar. Desativar. Ai, não, não. Cotonete. Ah, é. É. Ah, você tá... Fazer você dormir. Puxa. A retina nossa não. Tá afetado. O Jogi tá... Tá revoltado agora. Eu tô mesmo. Não, eu vou se dramar. Ele tá vadiando. Esse negócio tá vadiando. Quero gravar não. Quero gravar não. Então não grava. Ah, então vai nadar na piscina... Na banheira de... De... Vai nadar na banheira lá do... De açaí. Vai. Vira direito. Siga em frente. Droga. Eu tenho o que fazer. Lalalalalala... De... O... Quinho... É... Muito... Gay... Ah... Como foi o carnaval de vocês? Ah, eu fiquei jogando, né? Bis! Fazer o que, né? Ah, mas o carnaval foi legal. Pegando meio pro estado. Mentira. Você ficou jogando um jogo de querer pegar a menininha no carnaval. Verdade. Vai jogando Doki Doki, né, Diogo? Joguinho ficou. Joguinho ficou. Joguinho ama a Doki Doki. Joguinho vai jogar Doki Doki. Joguinho vai jogar Doki Doki. Nossa. Cabum! O pior é que eu tava pesquisando e eu acho que agora tem um final feliz. Eu acho que eles adicionaram numa atualização. Não, não adicionaram. Ah, é? Não, beleza. Ah, se tiver um final feliz eu quero jogar. Ah, não. Não, Joguinho, não. Para com essas ideias de Jericho aí que você tem. Ah, eu quero jogar um jogo mesmo nesse estilo. Eu não quero jogar Zelda. Eu não quero jogar... É chato o jogo nesse estilo. Não, não é. É. Só você que é pornográfico gosta dessas coisas. Tem que ter várias opções no canal. Porque uma pessoa vem ver e fala Não gosto de Pokémon. Não gosto de Zelda. Você que gosta de... Você que gosta de... Você que gosta de... Isso seria você, né? Eu acho que... Ué. Ah, Arabirabi. Ah, mas não é muito, né? É Arabirabi. Ah, esse sim. Agora sim. Vou clicar no joinha. Vou clicar no sininho. Porque eu vou acompanhar. Ou você que tá assistindo a gente. Eu amo Pokémon. Clique no joinha. Se inscreva no canal. Comente. Comenta. O que que você acha que o Joguinho gosta? De pênis? Ou de... Não, a gente quer mais que vocês visualizem. Que a gente tá precisando de visualização. Então, por favor. Deixa aí, ó. Rodando, sabe? Deixa... Você tá no trabalho? Ativa aquele negócio que faz ir automático. E, mano, deixa rodando. Você vai ir lá tomar banho? Você deixa ligado ali, ó. A gente vai cantar no chuveiro pra você aqui, ó. É, amor. Você... Você coloca... Você coloca no mundo. Você quer ver outros canais? Vê outros canais. Vê outros canais. Mas deixa passar no mundo. Tipo, na outra janelinha. Só pra ganhar visualização, pessoal. Meteoro da Paixão. Estamos precisando. Só isso. Eles não querem mostrar os vídeos pra família. Tem que fazer isso mesmo. Nossa, que ratata estranho. Pode ver lá o Cauê Moura. O Felipe Neto. Mas deixa o nosso numa outra janelinha rodando. Deixa no mundo e deixa rodando. Precisamos de visualização. Tá certo. Só se você quiser ouvir as coisas legais que a gente fala. Eu não quero. Eu também não quero. Eu sempre mudo. Eu sempre deixo no uso, ué. É verdade. E os cara falam não de ele. Ai meu deus. Que coisa estranha aí. Que coisa estranha. Você tá falando que de alguém gosta de pênis. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó mamãe. Ó lá. Só não contem pra mãe de vocês. Sabe o que eu acho? Não. Eu criei uma teoria. Porque assim. O número de inscritos não faz com visualização. Liga a luzinha, Daniel. Tá escurinho aqui. Escuta. Eu tenho uma... Não quero escutar. Há lá 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 lá. Tá bom. A luz que incomoda um pouco. Deixa pra comprar. Luz. As gréves e os homens. Que isso? Não. Escuta. Eu tenho uma teoria. Sim, gabi? Eu acho que assim. O pessoal se inscreve... Uma game teoria. É isso mesmo. Ó o pessoal se inscreve no nosso canal. Aí começa a ver os vídeos. Só que ai a mãe dele escuta o que a gente fala. Fala, senão você vai ver mais os simples, tá proibido. Aí não vê, mas fica lá, inscrito, mas não vê os simples. É verdade. Então vamos falar uma coisa que as mães vão aprovar, vai. Menino, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que virar um médico, um advogado. Dá muito dinheiro pros seus pais que ralaram na vida pra ter um secretário. Não vire pipoqueiro, não vire gari, não vire pedreiro, vire um advogado. Porque é disso que o mundo precisa. Ah é, tem um monte já. É, coisas boas que as mães querem ouvir, ué. Deixa eu recuperar os bichos que tá tudo curto. Mas se o senhor dele fosse gari, porque ele assistiu muito Naruto, ele ficou inspirado pela roupa de gari do Naruto e ele quer ser o gari da vida da... Não, não pode. Aí mamãezinha, você interna o seu filhinho. É, medicina só, estuda que nem um capeta maldito. Você quer ser um Naruto? Pra que se você pode ser uma Sakura? Estuda que nem um autista aí, solitário, sem vida. Seja um médico. Que aí você vira alguém importante na vida, não o Daniel. Nem eu, nem o Diogin. Não, mas eu já vou virar presidente do mundo. Presidente do mundo. É. O Diogin é gay. Aí vai ser triste com as pessoas. Imagina. Ih, ela dá no Relâmpagos. Todo mundo vai ter que ter um bonequinho dela. Opa. Eu tô indo com o Watson. Quem é o Watson? Não tem como eu perder fácilmente. Diogin é gay. Diogin é gay. Ah, vi, ó. Olha eu ali, ó. Ao invés de ficar falando cultura, coisa boa. Não, não tem cultura. Não, não tem cultura. Não, não tem cultura. Não tem cultura pra cara nenhuma. Eu acho que tem que fazer, que nem os filmes da X-Men. Dar um reboot. Começar do zero de novo. Vamos dar um reboot. Pensar direitinho. Vamos dar um reboot aqui no computador do Daniel. Não, não. Porque assim... Ofuscar. Vai rolar não. Ó, o Danse é tão bom que ele tá sendo tapado pela vida do Bom da Rede. Não temos dinheiro pra fazer uma banheira de Nutella? Não temos. Mas a gente pode pegar e fazer um balde de Nutella. Enfiar a mão, enfiar a cara. Não precisa de tanto. Eu não falei, ó. A gente pode enfiar a mão, a cara. Nós podemos nos mirar. Outras partes do corpo também. Só falta força de vontade. É isso que falta pra nós. Força de vontade. Não precisa de uma banheira com Nutella. Temos um balde de Nutella. Alguma coisa assim. Vocês que não querem. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Fala galerinha. Hoje a gente vai comer um pouco Nutella. Melhor vídeo do ano. Melhor vídeo do ano. Esse vai entrar no YouTube Rewinding. Mansing Metal. Colocar pão. É, pão na Nutella. Nutella no pão. A gente pega o pão e coloca no Péga. E como eu não pego. Nossa, mas vocês já comeram pão com manteiga colocado no café com leite? Assim é muito bom. Eu já, mas eu acho pro gente Eu não gosto, eu gosto de ficar muito molhado Ah, mas esse é o, defesa anel Mas esse que é o, é o objetivo Anel? Houchcote Oh Josval Não podemos pintar nossos cabelos Porque não temos dinheiro pra pintar cabelo Cabelera Mano, 4 e 3 Se bem que tipo, meu próximo A próxima vez que eu for cortar cabelo É de grátis, porque eu tenho cartãozinho de fidelidade Nossa, é muito problema Eu sou probe mesmo Eu pego o metrô pra vir pra cá Todo dia, menino Eu acho que ele tem isso pra tudo Então, eu não vou precisar comprar papel higiênico Porque não, outra vez eu comprei 20 euros Você ganha a volta É porque aí eu limpo com a cueca mesmo Eu vou limpar com a cueca mesmo, porque que eu tenho que usar papel higiênico Agora que você vai lá cortar cabelo Você pode pedir o que você quiser Faz o pin do seu cabelo Eu sei que você ia falar outra coisa Você precisa pedir o pin do seu cabelo Faz isso Eu não quero pintar nada Só vou pintar sua bunda Cada um pinta de uma cor Pintei de branco Eu vou pintar sua bunda Entenda como quiser Uma criança menos que tá vendo nosso canal Porque a mamãe tá falando Senão vai ver esse canal de bosta Você falou palavrão Não pode As crianças que estão assistindo tem que virar médicos e advogados Eles não vivem de palavrões Eles vivem de pornografia E aí, Dioguinho O que você fez no carnaval, jovem? Ah, minha mãe Robencito Minha mãe querendo nos rolê Os rolê? Cara feia Foi pro carnaval? Não Foi pro onda Eu fui fazer exercício Eu fui fazer exercício Porra, aqui perto Nem chamou Como se você fosse né Seu demônio Demônio Aí depois eu fui em uma hamburgueria Que minha mãe queria que fosse com ela Aí depois Eu fui em um outro restaurante Mano, minha mãe tá fazendo umas coisas que eu acho que ela tá querendo ir falar alguma coisa E vai me deixar comprar uma Por isso que ela tá me avançando Ela vai falar Dioguinho Ela vai te chamar assim Ô Dioguinho Você é adotado Você não é meu filho Eu te peguei do lixão Você é filho do Rodolfo Você não vou filho dela Você não vou filho dela Eu já sabia Eu já sabia Porque nós, os três, tem uma marca de nação, sério Ah não, não, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Por que que você apontou aí na sua bunda? Minha bunda aqui Pera aí Dioguinho, todo mundo tem esse buraco É só vocês três não Minha bunda tá rachada Ah, mas eu também tenho essa marca Não, é sério Minha bunda tá rachada Eu e minhas irmãs tem um buraco aqui Eu também Eu sou sua irmã É Dioguinho Aí os três, só se os três vão tatuar É Dioguinho É Dioguinho Ou eles fizeram uma tatuagem vocês três antes de vocês nada Pô, mal chique isso, né mano Os três tem tipo uma marquinha Mal chique? É tipo, não tem não filho Se quer falar que é nosso irmão Tem que ter a marquinha, se não tem é que não Tem que ter a marquinha Mas sabe o que tem de diferente você com suas irmãs? O que? É porque você tem uma partezinha a mais, né? Ah Esse aí tem um piruzão aí Isso que é diferente de você com seus irmãos Vocês não são iguais Vocês não são iguais não, seus irmãs Dioguinho Você não é igual não, menina Mais uma criança a menos, pode ser de melhor Então vamos contar quantas vezes eu sou Pênis, 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 pênis Pênis, pênis Foi já umas dez criancinhas a menos Chegou no meu Eita, o papai noel aí, ó Oi, eu desistei das minhas plantas Uma na cidade Assim eu gastei o meu tempo em fazê-lo E você O que você faz aqui? O que você conseguiu passar todas as minhas fotos manipuladas? Ha 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 que legal Que legal Então acho que sua linda de sinais vai ver Ele tem que ficar com os pokémon normal Ele tem que ficar com os tapas na casa Ha 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 É o Lando Com o Lando eu uso Arceus Eipon, olha que pokémon bom esse É um pokémon muito bom Nossa, eu gostava muito do Eipon do Ash Ta bom que ele capturou só pra mostrar o negócio É um Bipon porque ele inutil pra caramba o Eipon Não, mas o Eipon ele era mó legal Era bom nos torneios Mas vai ficar com as suas técnicas de ricos De causa de ataca, seu desgraçado Ai eu gostava pra caramba Ele deu pra down e aí ficou bosta É, pois é Mano, era mó legal ele Eipon Eipon Santo pokémon Do Ash Esses líderes de ginásio ficavam usando essas pokémon Eipon ele era aquele pokémon que não aceitava Como é que só levasse um pro cachorro Pokémon Ta certo, tem que ser assim mesmo Ai meu Deus Ai já to vendo Mordidinha no macaquinho Macaco Macaco Macacos me mordam Menos 10 crianças no canal Nhaq Sabe o que vai atrair pessoas pro canal? Pode fazer O nosso gameplay de Minecraft Ou de GTA Ou de Rocket League Minecraft com os mods sensuais Aê É com os quadradinhos peladinhos Parece gente Só que não gente normal né Interessa que eu fiz visualização Todo mundo é normal, não tem essa Eu não sou normal Eu não sou normal também não Você acha que eu sou normal? Olha pra mim Você acha que eu sou normal? Eu sou normal Porcaria nenhuma Tá me ouvindo? Calma Eeeeeeita Ele ta com uma dos 10 no rabo Ele tava querendo fazer a marca de narcissa também Eu não vi quem que era o próximo Eu acho que é o Clefairy Clefairy Quanto é que ele vai mandar arceus ai? No anime ele faz esse barulho Clefairy Eu não gosto do Clefairy Eu não gosto do Clefairy Porque eu lembro daquele minigame Do Pokémon Stadium Oh ela é uma louco tio Clefairy Clefairy Era uma professorinha Clefairy É mó legal aqueles minigames É saudades de quando o Pokémon Stadium era bom Pois é Mas tudo bem O próximo Pokémon de console vai ser da coisa principal Aí o bicho vai pegar O bicho vai pegar Ou então é uma geração É uma geração Vai ter O Pokémon De planta Dragão Dragão Que solta fogo E ele não é fogo Vai ser planta e fogo Mas tem a parte de um dragão É tipo Chaves É suco de tamarindo Mas é de limão E tem gosto de maracujá É tipo o Saijard Charizard Charizard Se bem que o Charizard era pra ser dragão Olha o Ia ser meio OP Se bem o Contranet tava com dor Dor? É Por que? Olha o domenão depois Ai Tão levando uns tapinha na cara Ai ai Nossa Toma na sua cara o desgraçado Toma esse corpo quente Esse corpo quente Que eu tenho Corpo quente Uma coisa que eu já vou ver o pessoal resmungando E que ai me da raiva É a galerinha falando Olha lá Olha Curou Curou O que? Será que é a habilidade dele? Pode Siga-me 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 as mãos Tudo assim Ai não acredito Oitava geração já de Pokémon E ainda não traduziram pra português Mano Não acreditavam Isso é um absurdo para os mãos brasileiros Só que só que Mas ai se tem Ninguém vai jogar em português essa Mena Ah tem gente que vai Só que eu não vou jogar Porque tem um monte E a gente vai ficar assim Ah não Podia traduzir só as falas Mas os itens não Eu nunca jogo um jogo em português Eu acho meio estranho o português Ah não Eu não quero jogar Porque o pessoal quer tipo Um negócio inglês e brasileiro Só bem Um negócio brasileiro Um negócio meio que Na língua brasileira Eu não jogaria só porque Eu me acostumei tipo 20 anos com Os golpes em inglês Ah eu também Eu também Eu acho muito bizarro É tipo Até eu não jogaria Oh beleza Tipo vai bunda red Usa brasa Brasa Ai bunda red Usa embre Ai eu fico Opa Ai agora ta falando minha língua Não e fora vai ter uns ataques Muito engraçados no mundo né É vai Eu tenho certeza Que vai ter uns erros de português Porque é sempre assim O jogo que ta em português Sempre tem uns erros Eu não sei quem são as pessoas Que fazem as tradução Mas sempre tem uns erros Mas se tivesse outros jogos Eu vou jogar muito em português Ah eu preferi em inglês Mesmo tipo Deus Eu achei muito bizarro Por exemplo O Zelda Breath of the Wild Tinha voz em espanhol E Primeiro que é um jogo de Zelda com voz Esse já foi o primeiro marco assim É Depois que ele tinha voz em espanhol E E E Ai vai a Zelda falar Cabron É a Zelda falava Não sei o que ela falava Mas o Link fala Porque o Link não é Não O Link não fala Ele é mundino Mas tem uma explicação pra ele Esse jogo ele fala Dá uma explicação É porque ele é um menino traumatizado É Ele sofreu abuso Não sério Qual é? Até uma explicação lá Do Zeldin A gente só te fala se você jogar Jogar todos É No mínimo Isso ai Inclusive aquele que só tem Inclusive o Zelda 2 Inclusive aquele que todos os inimigos são aranhas Tá bom daqui a pouco eu procuro no Google Porque o Link não fala É Vai falar porque ele sofreu os abusos do tio dele na infância Não Ele não fala porque ele é Porque ele é tipo de protagonista Buda Que É tipo Pra você se É Inserir no personagem E você Dispultar O que ele falaria É Mas ai No bato do bato eles não tem a explicação Eu lembro que ele faz umas caras Tipo Ele faz umas caras Tipo Nunca falou Ah tipo Pokémon Você já viu o protagonista falando O LESH fala Responde 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 agora Não sabe a resposta Por que Erra Por que é assim né Fazer o que É o fim né né Aceite a vida As outras coisas não sabermos Muitas outras não Nunca sabem Então Doudrill Por que que o Mario não fala O Mario fala na verdade Por que o Mario fala Por que o Mario fala Sim Fala Yahoo O Mario fala Tem um anime do Mario Ai meu deus Tem um filme do Mario Inclusive vamos fazer um novo filme do Mario É vamos fazer um novo filme do Mario Vai ser É o mesmo estúdio que fez o filme do Emoji Fez o filme dos Minions É o mesmo estúdio Do Emoji É que a mesma coisa pra mim Emoji, Minions Falou que foi uma bosta o Emoji É meme Foi uma bosta o Emoji Ah o Emoji eu sabia que isso é uma porcaria Mas eu Eu quero ver como vai ser esse filme do Mario Qual vai ser a história desse negócio Ai Vocês estão falando de Mario Velho vai sair o filme do Pikachu detetive Ah mas vai ter o cara que dublou É o ator do Deadpool Esse vai ser da hora Não vai ser da hora Pikachu falando várias altas palavras Devia ser o Danny DeViste Tinha que ser o Falando várias altas palavras Tinha que ser o Silvio Santos Não vai ser o Silvio Santos Eu vou tomar naquele lugar Pikachu O Pikachu Tinha que ser o Silvio Santos Lionel E vai lançar o jogo Quem quer dinheiro Eu tenho interesse Meu Eu tenho bem mais ou menos Na hora aqui, spin-off de Pokémon não gosto não, hein. Sinceramente, eu não tô afim de pegar esse jogo. O único que eu peguei foi o Pokémon Pokest. Porque eles vão continuar muito tristes. Eu... Ah, quem sabe eles fazem as Pokest. Esse jogo eu assistiria uma gameplay e acabou. A galera gostou, da verdade. Sim, então. Por isso que eu não entendi por que eles não fizeram. Eita. Porque eu acho que ele... O Pokémon Quest foi meio que uma colaboração com outra empresa A galera pode deixar esse jogo de Pokémon modo Já vai ficar um jogo de Pokémon Pokest. Olha, é isso. Lala, la, 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 la. OOUU, o Senhor da Hodge tem 69 de vida, hein? Ah, o Mystery Dungeon é o melhor de 3. Ah, eu amo. Mystery Dungeon é o legal, tio. Só que é difícil pra caramba esse jogo. Illustrator 1 Oh! Dioguinho não gosta de Mysterio Nessa fase do 3DS, eles fizeram muito spin-off de Pokémon Mas tipo, você não vê Pokémon Ranger, você não vê um monte de spin-off Eu achava mó legal Pokémon Ranger Que eles sozinhos não estão fazendo, porque eles fizeram um Shuffle Eles fizeram o outro lá, o Rubble lá também, fizeram o... Ah, fizeram outros, tipo, mas não fizeram Pokémon Ranger Fizeram o que conquiste... Kangaskhan, ixi Maria É o melhor dele, será? É o melhor dele, ai meu Deus Dynamic Punch, ele vai vir as 50 frentes antes de acertar, vai acertar todos É um Pokémon legalzinho até de ser o melhor Pokémon Dá uns pérmulos O Kangaskhan porque ele... Ai, ia enganar Ah, foi enganado, você foi entroslado A Senhora Rocha foi enganada Agora ela... Porque ela viu o... Filhote do Kangaskhan Ela pensou... Ela lembrou dos filhos dela Sem ação Oh, caramba, ele tá dando flinch toda hora Nossa, meu, ai eu fico pensando, tipo Porque eles pararam de fazer um... Os spin-offs que eles fazem mais Uma coisa que eu queria que tivesse no Switch Já que ele é meio que portátil Eu queria que tivesse jogos igual tipo Pokémon Shuffle Que você vê todos os... Você tem que ver todos os dias pra... Pegar as coisinhas, sabe? Isso é só uma coisa legal do Switch Porque é uma coisa que eu gosto do 3DS Que tem esses joguinhos Ah, mas esse é tipo mobile Exatamente o jogo mobile Ah, então, mas é... Eu ia achar legal se tivesse Porque aí incentiva mais ainda de jogar, sabe? Todos os dias Ah, não sei o que eles vão fazer com Pokémon Shuffle no 3DS Oh, beleza Vai te catar Não, tô falando porque... Eles continuam amassando, né? É muito gay Depende do lucro que eles tem Por exemplo, a Nintendo Ela fechou o... O Mi Tomo porque... A galera não usava antes É Em comparação no... Você vê tipo, o Fire Emel Ele tá tipo, bombando ultimamente Porque todo mundo... Bombando esse Fire Emel Eu não sei o do... Ele não é o próximo Se falar assim, eu vou usar Já tenho baixado isso aqui É... É normalzinho É que eu nunca fui muito fã de Animal Crossing, né? Hum Então não é uma coisa que super me interessou Eu baixei pra ver, assim Como que é Pokémon Go, apesar do povo reclamar, ainda tá forte Ah, Pokémon Go... Sempre tem os sem vida aí que joga Tipo eu, assim Eu ainda jogo Pokémon Go Inclusive, mano, eu capturei o Kyogre Quase, hein, mano Ai... E hoje eu capturei o Shiny do Love Disque O Shiny tava junto comigo pra ver Caiu o coraçãozinho, hein? Pena que o Love Disque é um lixo E o Groldo? O Groldo eu não peguei, não É lixo, assim BAAA! A Senhora Rocha deu um Bell Tão gastando, defesa piora e cai Pena que... Pena que... Pena que Noturno é especial, né? Um jeito fácil de saber que tipo é especial nesse jogo até a terceira geração é só ver os tipos do Eevee, das evoluções do Eevee. Todos os tipos das evoluções do Eevee são especiais, mais tipo dragão. Então tipo fogo, elétrico, água, psíquico, noturno, grama, gelo... Fado E dragão, todos esses são especiais O fantasma não é? Não, é físico Nossa Então esse é um jeito fácil de lembrar quais tipos são especiais Que o fantasma te lambra Fá blalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Nossa, mano, tá se formando, olha! Olha, meia hora Lógico, líder de ginásio, né, rapazinha Acho que é porque alguém não treina Cê viu que eu treinei, nem vem com essa que eu treinei os bichos Só não fiquei nas gramas ainda É porque o Kangaskhan é pedreiro Ele tá protegendo o filho dele E se fosse o Mega Kangaskhan, ele teria perdido É, ia ser banido ainda E spoiler Ele vira Mega Kangaskhan, o filhinho sai da bolsa E spoiler Eu nunca mais vou jogar esse jogo Você me deu spoiler, Jonas Eu nunca mais Mano, eu lembro até hoje quando eu vi um vídeo É que... Quando saiu o vídeo do Kangaskhan Do Mega Da Kangaskhan Gengiskan 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 Eu lembro quando eu falava que Kangaskhan foi baseado no Gengiskan Por causa do nome dele Eu fiquei Não Não Eu lembro que saiu assim Tipo, um carinha que filmou Não saiu pela Nintendo Então tinha o pessoal velho Vídeo lá né Tudo lá na hora Mano, o pessoal ficou doidão Doidão Eita, 122 de vida Por isso que eu acho Meu Deus Ele tá no nível 18 Ai droga Você é fêmea Por que você não gosta de gente do mesmo sexo? Ai Ai droga Você é fêmea Por que você não gosta de gente do mesmo sexo? Foi num evento lá Eu lembro Ai eu vi o vídeo Pessoal Nossa Ele acabou Acabou com as teorias de que a Kengiskan é a mãe do Kill Bonnie Que o filhinho dele vira Kill Bonnie Na verdade não Acabou com as teorias Claro que acabou Claro que acabou Não porque Na teoria Se ele sai da bolsa da Mega Na verdade ele poderia ser O Bonnie que teve a mãe até Ela não morreu Não Sim Mas não é lógico Os próprios caras da Nintendo falaram que não Ele não é a mãe do Kill Bonnie Não Eu sei Tipo Todo mundo sabe que não é Mas assim A teoria daria pra continuar Porque Com a Mega Ele é o bichinho lá que Ele daquela forma que também não morreu E finalmente Insignia Dinamo Dinamo Quebra pedra Posso usar o quebra pedra agora E eu ganhei 34 Que é shockwave Que é onda choque Como eu sou um líder de ginato tipo normal Então é um shockwave E eu registrei ele no telefone Então gente No próximo episódio Vamos ver o que que nos aguarda mais em frente Ah muita bosta Eita mas Então até mais Tchau 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 Tchau